Estamos na finca Equilibrium, no concelho de Palmela, freguesia de Posseirão. Estamos a desenvolver um sistema agroflorestal numa zona de areias e barros pesados, numa zona que tem recebido em média cerca de 300 milímetros de chuva por ano nos últimos anos. E para desenvolver esse sistema agroflorestal estamos a desenvolver árvores como a casuarina e o eucalipto, plantados aqui há cerca de um ano e meio. Começámos o projeto em janeiro de 2017. Temos aqui eucaliptos que já estão alguns com cerca de 3 metros de altura e estes em breve vão começar a ser podados para produzir matéria orgânica que será triturada. Do lado esquerdo temos os eucaliptos, do lado direito casuarinas, plantadas bastante próximas. O objetivo é criar sombra e o início de um sistema de produção em agrofloresta. Começamos com árvores pioneiras que gostam de sol e é neste local que estamos a partir de agora também a desenvolver e a promover os acampamentos agroflorestais para que as pessoas interessadas nesses sistemas possam participar nas atividades de gestão das árvores e nos diferentes sistemas de cultivo que estamos a instalar. Aqui nesta zona temos uma faixa com feijão frado neste momento e já colhemos grão de bico que produziu sem rega. Portanto, foi um primeiro teste para verificar as condições de umidade e a capacidade da terra a produzir sem rega. Portanto, caso estejam interessados entrem em contacto conosco e poderão vir a participar nas atividades de restauro da paisagem e criação de paisagem produtiva com um sistema de agrofloresta que produz alimentos e produz condições para que a vida selvagem também encontre mais alimento nos nossos terrenos. Obrigado.